Boa tarde, companheirada. Eu não podia ter participado desse evento sem vir aqui agradecer a cada um e cada uma que tem feito ações em defesa do meu pai. Agradecer a Glaise, agradecer ao Paulo Okamoto, agradecer ao Wagner da CUT, agradecer a cada um e cada uma aqui. A nossa família, ela está de luto desde o dia 4 de março de 2016, desde a coercitiva. Aí depois teve a morte da Marisa, aí teve a prisão do meu pai, aí teve a morte do meu tio Vavá e agora nós estamos mais do que enlutados com a partida do nosso Arthur. É um momento de muita tristeza para nós, mas também é um momento de muita resistência, porque, assim como meu pai, nós temos o compromisso, todos nós da família e cada militante presente aqui, não podemos medir esforços para tirar ele de lá, porque ele tem o compromisso de honrar e de provar a sua inocência para a memória do nosso querido Arthur, para a memória da Marisa, para comprovar a sua inocência, para os netos, para o Arthur, para o Ashtar, para o Tiago, para o Pedro, para a Laura, para a Eva, para a Bisneta, para a Ana Lua, para o João Gabriel, para a Maria Beatriz, porque essas crianças têm um futuro e têm a história para contar. E eles têm muito orgulho do avô deles, como eu tenho muito orgulho do meu pai. E eu sei que cada militante aqui tem muito orgulho do nosso líder. Então, o que eu tenho feito no Rio de Janeiro, e o que eu tenho dito para a nossa militância nas reuniões que eu tenho feito, nós temos dever moral de estarmos na rua para poder pedir a liberdade do Lula. Temos dever moral de resgatar a nossa base para ir para a rua, para comprovar, para desmentir cada acusação de que ele foi vítima. Nós, tirando Lula da cadeia, nós estamos soltando a nossa voz. É só com o Lula livre que nós vamos convencer, que nós vamos conseguir evitar que o nosso país entre num colapso maior do que já está vivendo. Então, eu peço a vocês que não desistam, que resistam com a gente, que lutem com a gente. E que eu quero agradecer cada mensagem de apoio e solidariedade, cada mensagem, cada carinho, cada oração e cada gesto. O meu muito obrigada para cada um e cada uma de vocês aqui. Até dia 7, até dia 10. E Lula livre! Em breve, ele vai estar aqui com a gente. Lula livre!